Dois feridos ligeiros e uma viatura em chamas foi o resultado de um acidente no aeródromo de Chaves. Esta não é uma situação real, mas podia ser. Trata-se de um simulacro à escala total para testar o plano de emergência do aeródromo municipal de Chaves. Faz parte de uma das obrigações que o aeródromo tem que, para ser certificado, temos que fazer este simulacro todos os anos para ver se as coisas correm bem numa situação real. Para o exercício foi utilizado uma viatura acidentada para simular um acidente com uma aeronave na pista de aterragem. A prestação do socorro foi imediata e bem sucedida pelos meios presentes no local. Inicialmente, a intervenção foi feita pelo elemento operador que estava aqui no aeródromo. Não conseguiu extinguir o incêndio e, a posterior então, chegou a equipa dos bombeiros que, com eficácia, resolveu o problema. Vamos falar de uma situação com dois feridos. Exatamente, uma situação com dois feridos. As equipas que saíram foram um veículo urbano, veio um carro depois de apoio com água e espuma e também vieram duas ambulâncias. Do feridos ligeiros? Portanto, dois feridos ligeiros. Em situações reais, a rapidez no socorro é fundamental. O simulacro serviu para avaliar a eficácia dos meios internos e externos no salvamento de vidas e a capacidade de reação do aeródromo perante um eventual acidente. Infelizmente, ainda não tivemos nenhuma situação real de que estamos a fazer o simulacro. Pelo menos no julgo. Sim, desde sempre nunca houve nenhuma situação destas. Mas o senhor está preparado? Sim, estamos preparados para isso. É exatamente por isso que estamos a fazer este simulacro. O exercício envolveu todas as entidades ligadas à proteção civil e é um procedimento obrigatório para obter certificação. No local estiveram os bombeiros voluntários flavienses, a PSP de Chaves, a direção do aeródromo, sob a supervisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil e o Gabinete de Proteção Civil Municipal.